Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste que é o meu primeiro debate nesta Assembleia, a minha primeira intervenção nesta atualidade, queria naturalmente reafirmar o meu compromisso com o serviço a Portugal, à República Portuguesa e a melhoria das condições de vida dos portugueses agora noutras funções. O PSD traz hoje à Assembleia um debate sobre saúde nos mesmos termos e com a mesma lógica com que tem governado, numa ânsia de tudo suspender, de tudo reverter, de todos dispensar e de procurar quem responsabilizar pelos fracassos da sua governação que já antecipam. Subiram a este púlpito para falar do passado, falaram em toda a lealdade, em olhos nos olhos, mas nada, nada disseram sobre o que pretendem fazer no futuro. Vamos a factos sobre o ponto de situação do SNS, como dizem. Os governos do PS começaram por resolver um problema crítico e crónico de suborçamentação, ao mesmo tempo que eliminávamos as taxas moderadoras e melhorávamos as condições de acesso dos cidadãos ao SNS em todos os cuidados referenciados. Entre 2015 e 2024 o orçamento do SNS subiu 5,6 mil milhões de euros, mais de 72%, e sem este reforço orçamental nada se faria no SNS. Com mais recursos financeiros e há pouco dizia-se aqui na bancada do CDS que foi só gastar, não foi só gastado, foram contratados mais profissionais de saúde, porque sem profissionais de saúde, sem profissionais de saúde não há resposta. Nós temos hoje mais 29 mil e 500 profissionais de saúde no SNS face a 2015, dos quais mais de 6 mil médicos e 12 mil enfermeiros. Temos hoje mais profissionais para mais resposta. Mas mais, com mais financiamento e mais profissionais, nós melhorámos a capacidade de resposta e melhorámos os resultados. Temos hoje mais consultas nos cuidados de saúde primários, temos mais consultas nos cuidados de saúde hospitalares, temos mais cirurgias e respondemos a mais cuidados de urgência. Em 2023 fizemos mais 3 milhões de consultas nos centros de saúde, mais 1 milhão de consultas nos hospitais, mais 160 mil cirurgias e atendemos mais 76 mil cuidados de urgência. Mais recursos, mais profissionais, mais resposta. E temos também mais resultados, porque ao contrário do que toda esta Assembleia desse lado das bancadas aqui disse, durante muitos meses, a taxa de mortalidade infantil em 2023 foi a terceira mais baixa de sempre e a esperança média de vida, contra tudo o que disseram, voltou a subir depois dos duros anos de pandemia. Mas mais, Portugal tem hoje a taxa de sobrevivência ao cancro acima da média europeia e eu gostaria de saber qual é o melhor indicador do que este para medir os resultados. O relatório do Registro Europeu de Desigualdades do Cancro, que demonstra o sucesso de Portugal em várias patologias por comparação à média europeia. E por isso, Srs. Deputados, as notícias do caos do SNS são manifestamente exageradas e têm um único propósito, que é a agenda da direita de investir nos serviços privados. Todos os dias o SNS innova e está presente na vida de todas as famílias. Nunca como hoje o SNS deu uma resposta tão abrangente aos cidadãos, qualquer que seja a sua condição financeira. E essa resposta só pode ser dada porque houve mais investimento, mais profissionais, mais tecnologia e mais inovação. O SNS viveu durante estes anos a maior prova desde a sua criação. Uma pandemia que testou os mais antigos e sólidos sistemas de saúde do mundo. E o SNS só respondeu ao nível dos melhores, graças aos seus profissionais, aos recursos e aos investimentos feitos e à capacidade de organização e reinvenção que todos tivemos. Senhores Deputados, sabemos que há dificuldades e desafios e foi por isso mesmo que o Partido Socialista sempre foi claro, não bastava aumentar os recursos, o SNS precisava de mais gestão e de uma reforma reorganizacional. E foi por isso mesmo que aprovámos nesta Assembleia a Lei de Bases da Saúde, aprovámos o Estatuto do SNS, aprovámos a direcção executiva para gerir o SNS de forma integrada e em rede. Uma reforma há muito aguardada e já concretizada e que está a dar os seus primeiros resultados. Instituímos as unidades locais de saúde a partir de um projeto piloto, de forma a gerir em todo o país e de forma integrada os serviços de saúde dos hospitais aos centros de saúde. Generalizámos as OSFs, criámos os Centros de Responsabilidade Integrada, estando o modelo de proteção de cuidados de saúde em profunda modernização. Criámos o regime de dedicação plena, que facilitará a fixação de médicos no SNS, através da atribuição de médicos neste regime, um aumento salarial superior a 43%. E temos, são os últimos dados que conhecemos, no fim do primeiro trimestre, 3.400 médicos que aderiram a este regime. E inscrevemos no PRR 1.740 milhões de euros para modernizar o SNS, o maior investimento feito em décadas no Serviço Nacional de Saúde. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o conjunto destes diplomas foi trabalhado desde 2019, naturalmente interrompido durante a pandemia, e é a maior reforma do SNS desde a sua criação. E, por isso, o país precisa de respostas claras dos partidos que suportam este Governo. Vai o Governo reverter a gestão integrada das respostas em saúde que está a ser feita pela Direção Executiva? Sim ou não? E se não, então foi mesmo apenas só para afastar o Diretor Executivo? Vai o Governo reverter a reforma das OLSs, elogiada pela maioria dos atores de saúde? Ou vai reverter a descentralização de competências para os municípios? Vai continuar o reforço da sua SF tipo B, que eram 208 em 2015 e são hoje 632? Vai continuar a apostar nos CRIs que constituem uma resposta para a fixação de profissionais de saúde? Senhor Presidente e Senhoras e Senhores Deputados, o PS está sempre disponível para todos os debates. Sobre o passado também. Mas é preciso que o Governo, o PSD e o CDS queiram falar do futuro, dos seus projetos, do que vão propor, para além de expressões vagas que estão no seu programa de Governo como Plano de Emergência do SNS, que ninguém sabe o que é, ou ainda melhor, o Plano de Motivação dos Profissionais de Saúde, que também ninguém conhece uma única linha. Senhoras e Senhores Deputados, os portugueses esperam que falemos de futuro e não destes debates de balanço, que apenas pretendem encontrar os responsáveis. É por isso muito compreensível que um Governo, tanto quando fala desta bancada, como quando fala dos briefings do Conselho de Ministros, como dos microfones em Bruxelas, mais não faz do que a oposição ao anterior Governo, tenha preocupações infundadas, desde logo, de que alguém queira governar a partir desta Assembleia. É que a partir do Governo, pelo que se vê, a palavra de ordem não é governar, é fazer a oposição ao passado. Muito obrigada.